Agora meu amigo Zé Luiz aqui diretamente de Pernambuco pra Cajueiro, tamo junto Conheci esse amigo aqui em Cajueiro, Alagoas E nós fizemos amizade aqui, ele tá carregando o caminhão ali atrás do ônibus com água Ele tá trabalhando numa firma aqui de firma de internet Colocando fibra na terra Gevedril, Gevedril Pronto, e aqui eu conheci ele aqui, nós ficamos conversando, fizemos amizade E esse vídeo aqui é pra o canal, um pouco da vida no campo Lá no Youtube, beleza? Se vocês gostaram do amigo, com essa água aqui A barragem aqui, a paisagem aí A barragem da usina Capricho e nós juntos e misturados aqui Um abraço pra todos nós, bom dia, que Deus abençoe E nós estamos juntos Um abraço pra Pernambuco também Um abraço pra Pernambuco, meu amigo Cosmo Galego de Mangueira Um conterrâneo seu aqui, que eu achei aqui Na barragem lavando o ônibus O seu nome é meu amigo? É Hélio É o Hélio, nosso amigo Hélio, beleza? Eu me chamo Zé Luiz de Jesus e o Instagram é um pouco da vida O Youtube é um pouco da vida no campo Instagram é o Zé Luiz de Jesus e 5 Vocês seguem lá, comentam, compartilham E ativem o sininho pras notificações Quando se inscrever no canal, beleza? Um abraço aí E aqui é o amigo nosso, nosso amigo Hélio Tamo junto e misturado Tamo junto Até mais Tchau 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 Tchau